Meus queridos irmãos da Amor das Nações, eu sou o missionário Vladimir, estou aqui no Haiti, estou aqui dentro do prédio que vai ser o projeto orfanato, estamos aqui, precisamos do seu apoio, precisamos trocar os telhados lá em cima, precisamos limpar o chão, colocar o piso, o prédio é enorme, é grande, precisamos que vocês ajudem o projeto Haiti através da Amor das Nações, a pessoa pastoral da Medina, o lugar é enorme, é grande, esse aqui é o portão lá fora, essa aqui é lá dentro e aqui, e aqui são os quatro, tem dois banheiros, um lá em cima e um lá embaixo, tem vários quatro lá embaixo e também lá em cima também tem muitos quatro, precisamos comprar tinta, muito telhado, precisamos comprar cama, precisamos comprar muito material, precisamos do teu apoio, precisamos da sua ajuda, precisamos colocar muitas crianças aqui dentro desse local, contamos com vocês, nos ajuda através do pastor Vágui de Medina, aqui dentro precisamos fazer muitas coisas, tudo isso, contamos com vocês, nos ajuda a pagar seus carnes em dia.